Salve galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, beleza? E hoje tô trazendo aqui mais um pack pra vocês, tá? Então, em época de perto de temporada 7 do Fortnite, tá? Temporada 7 tá perto de lançar e é claro que eu já tô procurando novos métodos, tá? E é claro, esses métodos vão continuar funcionando pra temporada 7, mas em breve vai ser... Vou lançar no canal também sobre a temporada 7, tá? Então vai ser um vídeo... Vai ser só um vídeo foda, véi. Então é isso aí. Então, depois de alguns pedirem por causa de erro de renderização, por causa que tava ainda continuando com lag E também de uns dois vídeos que eu postei aí de jogando Fortnite no mínimo, eu vou lançar as duas CFG desse vídeo Eu vou lançar aqui pra vocês, então é isso, cara. Então já vai deixando logo o like aí, vai se inscrevendo no canal Porque sempre tentando ajudar vocês, tá ligado? Então é isso. Já deixa o like firmeza, beleza? Então é isso. Se quiser tirar alguma dúvida, porque não tem como eu ler todos os comentários Eu já tento ler todos os comentários aqui no YouTube, mas se você que tirar dúvida a fundo, vai lá no meu Instagram Tá aí, arroba, arroba th3wes, tá? Então tá aí na descrição e também tá aí na tela agora pra você seguir, beleza? Se você segue, tira a sua dúvida lá na DM e é nóis, tá? Então é isso. Vamos lá pro tutorial que tá? Beleza, vocês vão entrar aqui nesse link de download, tá? Que é o link de download como sempre, vocês vão ter que fazer essas duas etapas pro download funcionar Se caso você baixar, não fazer essas duas etapas, o arquivo vai vir danificado Ou então o arquivo não vai simplesmente vir, tá? Então vocês tem que fazer esse método Então vocês vêm aqui, subscribe to channel Vocês vão pegar e vão se inscrever no canal, tá? Pera aí que eu tô na minha conta, então tá que sair da minha conta pra se inscrever no canal, pera aí Beleza, agora tá aí a hora. Você se inscreve no canal, ativa o sino Dá um F5 pra ver se realmente você está inscrito Pronto, tá realmente inscrito, tá com sino ativado, pode fechar E agora vem aqui o ativinho Vocês vão assistir de 20, 30, 40 segundos desse vídeo aqui, tá? Que vai estar aqui pra vocês, deixar o like e pronto Vocês vão fazer isso, tá? Então eu vou assistir o vídeo aqui rapidão Beleza, assisti aqui 43 segundos Já deixei o like, já posso fechar o vídeo aqui, tá? Então já clica aqui e vocês vão poder baixar E aqui pra tirar a dúvida de vocês Muita gente perguntou por que o link de download não tá mais no Mediafire E simplesmente porque o Mediafire tá bloqueando meus arquivos Minha conta no Mediafire tá bloqueando todo tipo de arquivo que eu coloco Diz porque é vírus e é isso Meus arquivos não tem vírus, eu testo todos antes de colocar aqui, tá? Então vocês podem vir aqui e só apertar em download no que vai fazer o download completamente Porque esse site aqui é o único site que eu encontrei que eu acho que é seguro pra eu fazer isso E que não vai bloquear meus arquivos E sempre o download vai estar lá pra vocês, beleza? Então pronto, vocês baixando, vai vir isso aqui É só vocês virem aqui, extrair, extrair tudo aqui E pronto, ele vai fazer uma pastinha aqui Tá? E é um dos packs mais pesados do canal É esse pack, tá? Esse aqui é um dos packs mais pesados Então já clica aqui Vai estar tudo em parte aqui pra vocês Então vou começar com o limpador de arquivos Vocês vão fazer o que? Executar como administrador Apertar em sim E pronto Ele vai fazer Vocês vão aqui, pressionem qualquer flex, tecla Então dá enter aí e pronto Ele vai apagar todos os arquivos temporários do seu Windows Que deixa seu Windows lento Que deixa seu Windows com lentidão E isso ajuda bastante Então eu já fiz essa parte Agora vocês vão instalar esse programa aqui Que é o Advanced System Trick Então vocês vão instalar esses três aplicativos aqui, tá? Então eu vou instalar os três aqui E eu já volto, tá? Então vídeo acelerado agora E é isso Beleza galera Já instalei os dois, tá? Eu não vou instalar o CC Clean Por quê? Porque eu não uso mais o CC Clean, tá? Então se vocês quiserem usar E se vocês quiserem Apaga todos os arquivos também Desnecessários Vocês usam o CC Clean Eu não vou usar Mas se vocês quiserem usar Pode usar, tá? Quem sabe usar Pode ir de boa Beleza Agora é sobre esse passo daqui E as configs do Fortnite Mas vamos agora para os programas Antes de ir para essas duas configs Então a gente minimiza aqui E vamos abrir primeiro esse daqui Que é só abrir Simples E vocês vêm aqui em Continue to Programmer Pronto Clicou E pronto Dá um OK aqui Espera carregar De boa Vocês clicam aqui E clicam aqui E pronto O que vocês vão fazer agora? Vocês vão vir aqui Aperta aqui Vocês vão vir aqui Aperta aqui Vocês vão vir aqui Aperta aqui Vocês vão vir aqui Aperta aqui, beleza? Então pronto Minimiza Depois de fazer isso E pronto Agora vocês vão pegar isso aqui Aperta também Aperta também Aperta também Aperta também Aperta também Tá ligado? Vocês vão apertar em tudo Nossa, não sei o que eu falei tudo Eu acho que vocês ficaram bugados agora Mas basicamente Vim em todos esses daqui Vim e apertar aqui Tá? Não vou fazer isso Porque eu já fiz Beleza? Então pronto Eu já fiz essa parte de boa Esse daqui Vocês vão basicamente abrir Quando vocês forem jogar o Fortnite Tá? Antes de vocês jogar o Fortnite Vocês vão vir e abrir ele E ele vai vir assim Vocês vão apertar em otimizar agora Beleza? Vocês vão otimizar Sua memória RAM Só isso, cara Eu não vou fazer isso Porque eu estou gravando E pode dar problema Na minha gravação Então eu não vou fazer isso Beleza? Então tá Agora vocês já fizeram Esses dois métodos Pronto, pode voltar lá Agora a gente vai fazer agora Os restos Os métodos que faltam, tá? Esse aqui Erro de renderização É caso você tiver O jogo demora pra carregar Ou alguma coisa E isso também faz Que é o FPS Então vocês vão fazer o que? Vocês vêm aqui Vêm no launch Da Epic Games, tá? Abrir com o launch Da Epic Games E boa Novo launch, né? Que o launch da Epic Games Agora atualizou Tá com a nova versão Beleza Abriu aqui Vocês vão vir agora Como, vai? Vocês vão vir aqui Em configurações Vão descer Até Fortnite aqui Vocês clicam Bota Vai estar desativado aqui Vocês vão ativar Vai lá na pasta Vem aqui E copia o código Que vai estar aqui Tá? Vocês pegam aqui Copia E cola Aqui Tá? E clica aqui Pronto E de boa Já fiz essa parte Pronto Já salvou Agora vocês vão Agora na pasta Do seu Fortnite Tá? Vocês vêm aqui Windows mais R Vocês vão escrever Porcentagem AppData Porcentagem Dá um ok Vocês vão vir AppData Vem local Vem Fortnite Game Vem Save Config Windows Lite E agora vocês vão escolher Aqui, tá? Agora preste muita atenção Pra quem assistiu meu vídeo Queria saber qual era a minha CFG, tá? A CFG que eu tô usando aqui, galera É o médio fraco, tá? O médio fraco Ou o médio fraco 2 Eu uso mais o médio fraco Que é esse aqui O primeiro Então vocês Usam o que vocês quiserem Aqui Tem vários, velho Mas quem tiver com computador Horrível Que não roda de T1 Pegue esse daqui Que vai ser de boa, tá? Vocês vão fazer o quê? Vocês vão escolher o seu Vai pegar aqui E vai mover E substituir Vocês substituem aqui de boa Eu não vou substituir Porque essa aqui Já é MSVIP E CFG Então é isso aí, beleza? Então, pronto Beleza? Terminamos todas as partes aqui Agora a gente vai pro Windows, beleza? Beleza? Agora passando pro Windows Vocês vão vir no Windows mais R de novo Vai escrever aqui MS Config Dá um OK Vocês só esperam abrir aqui Vocês vão vir aqui Inicialização do sistema Vem opções avançadas Aqui vai estar desativado Vocês vão ativar E vai escolher o máximo De processadores aqui, tá? Ele vai botar o número Máximo de processador Que você tem Beleza? Agora depois de ter feito isso aqui Vocês vão em inicialização de programa Vem abrir gerencedor de tarefas E vocês vão desativar Todos os aplicativos Que dão impacto grande No sistema, beleza? Então eu já vou desativar Aqui esse side sync Que eu não uso No começo do Windows E só desativar Aqui, tá? Vocês vão desabilitar Tudo que vocês não querem Que vem junto com o Windows E vai dar Lag Quando você for ligar O seu computador, tá? Então fazendo essa parte aqui Pode fechar Agora a gente vai pra parte De quem tem Windows 10, tá? Se você tem Windows 10 Vem aqui no seu iniciar E vocês vão desinstalar Todos os aplicativos Que tá aqui, tá? Vocês vão pegar E desinstalar Tudo que você não quer, mano Netflix, por exemplo Vocês vão pegar aqui E vai vir desinstalar, tá? Vocês vão desinstalar Todos os aplicativos Que não serve pra nada Aqui, tá? Então vocês vão fazer isso Aqui também Vai ser ótimo Agora vocês viram aqui Vendo pesquisar Do Windows 10 Vem Xbox Vem configuração De controlador De barra de jogo E vocês vão desativar Aqui, beleza? Então é isso Pra quem tem Windows 10 Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Lembrando que Eu vou sempre Trazendo novos métodos Que quando tiver, tá? Então já deixa o like Se inscreve no canal E é isso Valeu E fui E não esquece De seguir no Instagram também Que eu tiro todas as dúvidas Por lá, beleza? Então é isso Valeu E aí Tchau 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 Tchau